Olá galera, eu sou o cantor Marcos Açaí e vou estar daqui a pouquinho às 11h30 com vocês no Pebas na TV, canal 24 e vai ser transmitido também pelo Facebook e pelo Youtube dando o direito em você curtir essas modas, assim Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada, sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga, hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateias, não tem bebidas Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações procurando quem é o mais forte Para ficar-nos, mas você não tem prosperidade ou não tem Tenda para ficar-nos com ver louco . Quando tem que ser efeira etapa, com informações